Fala rapaziada, bom dia! Hoje nós vamos trocar essa moldura do teto, o teto solar aqui, porque eu achei uma original, tá? Essa minha aqui foi feita artesanal, que nem eu posso dizer pra vocês, que na época quando eu botei o teto solar, de quem eu comprei esse teto aí, o cara não tinha a moldura mais, daí eu comprei só o teto, que é de vidro, né? E a moldura aqui foi feita meio artesanal assim, né? A olho, que nem os outros. Daí ontem eu consegui, do menino aí que tirou o teto solar, que a maioria das pessoas, eles tiram o teto do Atego por quê, rapaziada? Que ele deu muito problema de entrar água, tá vendo que tem esse motorzinho aqui, ele ergue o topete, né? Do teto, ele não abre que nem um carro, né? E daí, enfim, entrava água pelos cantos e tal, aí todo mundo fez o quê? Todo mundo tirou, todo mundo tirou o teto solar e colocou o maxiclima, ou colocou a tampa original, enfim. Mas o teto solar do Atego deu muito problema, muito problema mesmo. O único que eu sei que tem o teto solar, que eu acho que ele não se incomoda, que é o nosso eterno tirivinha, tá? O caminhão dele lá, o Atego. Eu vejo direto nas fotos o topetinho do teto solar que tá sempre erguido, tá bom? E eu acho que ele não se incomoda, ele deve ter passado um silicone em algum lugar, ou ele colocou uma borracha de vedação, enfim. Só ele que tinha a senha pra deixar naquele jeito lá. Tá, então, nós vamos, eu já tirei os parafusos aqui, que estavam em parafusado. Eu podia estar tirando com a parafusadeira, mas eu não achei ela ali na oficina, enfim. Vamos tirar na mão mesmo. E vamos colocar a moldura original. Até, eu vou dizer assim, incomoda muito a questão do sol, que nem aqui dá pra ver. Aí quando o cara fica, às vezes, dormindo no caminhão de dia, né? Que o cara dorme só de dia, de noite o cara não dorme. Aí o sol incomoda. E aí, essa moldura nova que eu ganhei aí, essa aí tem a cutininha pra fechar aqui, ó. Vocês vão ver, eu vou lhe pegar ela já. Deixa eu ver, tá tudo sem já. Eu acho que sai. Ih, já tava solto. Aí, filé. Tá aqui, a moldura, ó, foi feita a olho. Tava legal, não vou, não vou negar, a moldura não tava das piores, não. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó, a moldura lá nova. Ó, essa aqui é a moldura velha, no caso, né, que eu tinha ali. Bonitinha, ó, bem acabada. Foi encapado de curvinho aqui, ó. Foi feito com plástico aqui, ó. Aí foi emendado, foi parafusado aqui. Enfim, tava funcionando, agora vamos botar essa daqui. Ó, aqui tem a escrutininha aqui, ó. Não vou puxar porque é muita mola que tem aqui, não dá pra puxar. Mas enfim, é bem mais top, ó. E essa aqui vai tapar o motor aqui, ó. Tem a esconderia do motor, só parafusar aqui. Geras. Tá grisada, deixa eu falar pra vocês. Essa moldura aqui é bem maior, ó. E acredito que o foro seja, o foro seja diferente, porque eu vou explicar pra vocês. O teto solar vinha, que eu conheço, eu só vinha em gabina dos tetos altos, sabe? Aí eu não sei se o foro também era diferente, ou alguma coisa. Enfim, eu vou ter que cortar o foro aqui, pra ele subir. Estão metendo a faca aqui já. Tomara que dê certo. Porque agora deu medo. Agora deu medo porque Se chega... Aí, ó. Se chega não dá certo... Não, já cortei, não tem mais volta, né? Depois que cortou o foro, não tem mais volta. Não, já cortei, não tem mais volta. Não, já cortei, não tem mais volta. Não, já cortei, não tem mais volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, ó. Dá uma lixadinha aqui. Olha aí, ó. Dá uma lixadinha que vai ficar top. Prontinho já, então. Já lixemos aqui, ó. Ficou bem certinho. Tá aqui o pedaço que nós cortamos. Ficou no talento, meus amigos. Olha aí. Agora vamos ver se finalmente encaixa aqui, né? Como eu expliquei, os ategos, o teto alto, as gavetinhas mais pra baixo. Daí aqui é tudo plano, no caso, né? Até lá na frente. Aí não incomodava aqui, né? Por isso que o teto baixo não vem com o teto solar. Mas vai dar certo. Agora ficou bom. Agora dá pra nós subir aqui, ó. Uma visão mais ampla aí, ó. Aqui pro faro o teto. Olha aí. Tirei o teto aqui pra... Tem uma visão melhor de onde tem que cortar aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar certo. Mas já encaixou bem melhor, já. Ó essa borracha aqui eu coloquei porque tava entrando água, ó. Não tinha. Eu coloquei essa borracha aqui. Quem tem teto solar aí que tá entrando água. Tá aí uma dica boa. Vou botar uma borrachinha aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar certo. Tá, meus queridos. Vim aqui na R2. Olha aquele homem aí. Ai, você é abusado, né? O tal do Airtinho, olha aí. Olha a rapadura. Ó rapadura. O que você tem pra vender aí? Rapadura, rapadura. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Ai, 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 ai. Tá agruzado. Vim aqui na R2 pra pedir uma ajuda pra nós colocar esse teto aí que eu... Acabei cortando demais. Aqui o foro. Daí nós tivemos que fazer uma moldurinha aqui, ó. Mas já conseguimos colocar. Falta colocar as gavetinhas aqui. Tá, tão aqui. As moldurinhas aqui e tal. Logo mais, tá pronto. Mas ficou muito top, grisado. Nossa, era meu sonho colocar isso aqui, ó. O cara tem essa opção de fechar aqui, ó. Aí não entra mais sol. Olha aí, ó. Ficou muito bala. Muito bala mesmo. E ficou bem maior também o teto, ó, do que tava antes. Porque antes aquela moldura, ela fechava aqui um pouco aqui, ó. Perdia o espaço do vidro, sabe? E agora tá pegando todo o vidro mesmo. Olha só. Que bala que ficou. Só colocar as gavetinhas de volta aí. E tudo certo. Positivo. Tá grisado. É uma pausinha no nosso trabalho ali pra olhar o cara do nosso amigo Aretinho aqui, ó. É massa a cena, né? Olha aí. Se a gente não ganha nada, mas a gente se diverte, né? Não tem o que fazer, ó. Não dá lucro nenhum, mas a gente gosta, né? Não, não, não adianta. Isso é coisa que a gente não explica, né? É. Ó. Olha a cena dos caras, grisado. Nossa, mas é top. Não tem. Olha a felicidade do motor. Esse é o Brasil que eu quero, chega. É top demais. É top demais.